O deputado estadual Felipe Mota denunciou ontem na Assembleia Legislativa que o governo do Estado reservou menos recursos do que havia sido liberado no governo Cid Gomes para o mesmo projeto de redução das filas de cirurgias eletivas. Essa questão das cirurgias eletivas, os deputados estaduais, médicos, todos, do governo e da oposição. O da oposição fala abertamente, o do governo fala reservadamente, em off, como se diz no jargão jornalístico. Essas cirurgias, mais uma vez, esse projeto não terá sucesso. Os valores estabelecidos pelo governo são ínfimos para o pagamento das cirurgias.